Você não pode se perder Tem um posto e não trombar Depois da curva você vai ver Tem uma casa pra ligar Me pede, ali você já pode parar Eu vou tentar te convencer Pra tudo ter uma explicação Não há motivo pra você se precipitar Não vá partir seu coração Depois quando vier buscar Que pode ser que você não consiga achar Essa avenida Tina Oh, Tina Não vote para a América Não vote para a América Tudo que a gente tiver Tudo que a gente conseguiu É música que a gente não consegue evitar Pode ficar bem, pode ficar bom Você tem a letra, eu tenho o som Música que a gente não consegue evitar Eu vou tentar te convencer Pra tudo ter uma explicação Não há motivo pra você se precipitar Não há parte sem o coração Depois quando me afuscar Pode ser que você não consiga achar Essa vida Dina, oh Dina Não volte para a América Não, 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 não volte para a América Dina, oh Dina Não volte para a América Não volte para a América Tudo que a gente dividiu Tudo que a gente conseguiu É música que a gente não consegue evitar Pode ficar bem, pode ficar bom Você tem a letra, eu tenho o som Música que a gente não consegue evitar Eu vou tentar te convencer Não volte para a América Não volte para a América Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto